Estás à procura do melhor clone ou réplica do iPhone 14 Pro Max ao melhor preço? Então tens mesmo de conhecer o mais recente smartphone da LeTV, o S1 Pro. Já há uns meses atrás, a LeTV lançou o Y1 Pro, que é um clone do iPhone 13 e com um preço brutal. E desta vez, e como não podia deixar de ser, a marca presenteia-nos com um clone do iPhone 14 Pro Max. Relativamente ao design e construção, a semelhança com o topo de gama da Apple é evidente e dispensa qualquer apresentação. Claro que se olharmos com atenção, podemos reparar que a borda inferior é ligeiramente maior do que a borda superior e obviamente não tem o logotipo da maçã na parte traseira, mas também é fácil de arranjar um autoclante para disfarçar. A disposição das três lentes fotográficas traseiras também é exatamente igual, mas a qualidade obviamente é bastante diferente, já que o S1 Pro vem com um sensor traseiro principal com 13 megapixels. E a câmera frontal vem com 5 megapixels, o que chega perfeitamente para as tuas selfies e videochamadas. Até a funcionalidade do Dynamic Island está presente e a LeTV afirma que a sua interface do Android permite expandir a Dynamic Island com vários recursos funcionais, tais como o controle de música, estado da bateria, mensagens ou até mesmo de wearables emparelhados. Obviamente que não encontramos aqui um ecrã super retino OLED como no modelo original, mas podemos contar com um ecrã com 6.5 polegadas, tecnologia LCD, resolução HD+, e taxa de atualização até 60 Hz, o que já não é nada mau para estas réplicas. Os botões estão todos posicionados do mesmo lado e não existe o famoso botão para tirar o som. Uma vantagem do S1 Pro relativamente ao modelo original, ao iPhone 14 Pro Max, é o facto de vir com uma bateria maior com 5000 mAh e uma entrada de carregamento USB-C. Mas infelizmente a velocidade máxima de carregamento são apenas 10W de potência, o que vai demorar um pouco a carregar a bateria, mas já vi bem pior. A nível de processamento, o S1 Pro vem equipado com um Unisoc T7510, que como é óbvio não tem nada a ver com o A16 Bionic que encontramos no iPhone 14 Pro Max, mas que chega perfeitamente para as tarefas básicas do dia a dia, como por exemplo as redes sociais, entre outros. E existe apenas uma versão com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e ainda é possível colocar um cartão microSD para aumentar a memória de armazenamento. E como se não bastasse, o 5G também está presente, o que é uma grande vantagem. Existem apenas duas cores disponíveis, o preto e o azul. E neste momento já é possível pré-encomendar este smartphone pelo preço equivalente a cerca de 124€, mas infelizmente o mesmo está limitado à região da China. E é muito pouco provável que venha a existir uma versão global, mas sempre existe a possibilidade de importarmos este smartphone diretamente da China. E tu, também adoras o design do iPhone 14 Pro Max, mas não podes ou não queres gastar tanto dinheiro num smartphone? O que é que achaste desta cópia chinesa? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.